Música A William Castro já são marido e mulher O Tuque e a Duquesa de Combrises saíram há poucos minutos aqui Da abdia de Washington Onde foi celebrada o cerimônia Milhares de pessoas estão nas ruas Londres para festejar Um casamento real William e Cathy estão no acaminho do palácio Dentro de alguns minutos devem comprometer a população a partir da varanda É tudo por agora à parte de Londres, Inglaterra